Fala galera, beleza? Tô de volta com mais uma parte do detonado de Marvel's Spider-Man Remastered no Miranha, véi! Bom, vamos direto pra missão principal, ela tá bem longe, então eu vou dar uma viagem rápida pras indústrias Octavius e vamos ver o que o doutor tem pra falar pra gente dessa vez. Ok, vamos trocar nossos trajes para as trajes científicos, cienticesíficos. Vamos a ajeitar o cabelinho de boa e vamos ver o que o Doc tem pra gente, cara. Passar o cartãozinho. Zup! Pera, mano. Falei pra mim. Pra cá que eu tenho que vir. Onde você arranjou, doutor? Tá roubando? Fiz alguns empréstimos. É como se fosse começar tudo de novo. Mas desta vez vai ser diferente. Olha as ideias do velho, mano. Olha as ideias do velho. Isso é só o começo. Sabe, até agora nós vimos as próteses de uma perspectiva errada. Por que restaurar as pessoas como elas eram? Se podem ficar ainda melhores. Olha as doideiras. Por que restaurar pra como elas eram pra ficar ainda melhores? Eu concordo apesar disso, tá? Eu usaria fácil uma prótese. Trocaria fácil meu braço por uma prótese, tá ligado? Sei lá, uma prótese que você fique mais forte ou mais resistente ou algo do tipo. Trocaria fácil. Por um braço que você não sente dor. Já é mais do que o suficiente pra mim. Tá ligado? Que você pode, sei lá, pegar a panela quente sem se preocupar. Pô, irado. Enfim. Tá tudo bem? Droga! Tudo culpa sua, Norman, seu filho da... Já sei em quem você não vai votar nessa eleição. Desculpa. Eu faço piadas ruins quando eu tô em situações tensas. Eu faço isso de forma bem parecida. Só que eu faço em qualquer situação. Quase qualquer. Relaxa. Por que não dá uma pausa? Eu arrumo aqui e preparo tudo pra outro teste. Então, é... Desculpa perguntar, mas... Parece que você e o Norman têm um passado. Fomos parceiros de laboratório na faculdade. Viramos amigos. Decidimos abrir um negócio. Queríamos mudar o mundo. Mas, de jeitos diferentes. Espera. Você era da Oscorp no começo? É por isso que se chama Oscorp. Na faculdade, éramos conhecidos como Os-Os. Foi só botar o corpo e... Bom, um nome pegou. Por que saiu? O Norman ficou cada vez mais obcecado com a genética. Ele começou um projeto que considera um antirético. Então... Advogados se envolveram. Decidi sair em troca de um acordo. Mas o dinheiro não durou muito. E eu dependo dos subsídios desde então. Se esse projeto falhar... Relaxa. Vai funcionar. É... Eu só vou arrumar isso aqui. Vou fazer um café fresco. Vamos lá. Pode ser um curto. Então vamos ver se é um curto. É muito bom que esse jogo te coloque em situações que... Ah, não. Beleza. Agora você é um gênio. Bom. Redirecionar o circuito. Isso quer dizer que a gente tem que passar esse bagulho por baixo. Tá? Daqui de cima não dá para a gente tirar as peças. Dá para a gente tirar esse daqui. Dá para a gente tirar esse daqui. E esse daqui. Daqui são todas travadas. De boa. Não é difícil. A gente só precisa tirar... Na verdade... Vou colocar um... Mais três. Bom. Na verdade, depois eu faço esses cálculos aqui. O rolê é que a gente precisa colocar... Ele para rodar para cima, cara. A gente coloca para cá. Coloca um desse aqui. Mais um desse aqui. Mais um desse aqui. Tem um menos dois? Não tem, né? Só tem um menos três. A carga está errada. Eu preciso adicionar um. Então a gente tira o mais quatro e coloca o mais cinco. Pronto. É muito mais fácil fazer a conta depois. Que aí é só você ver a diferença. Tá aí. Acho que eu vou fazer um café. Acho que deu certo. Próxima fase. Interface neural. É muito trabalho para fazer sozinho. Você consegue? Acho que não, julgando pelo fracasso de hoje. Eu ainda não achei outro emprego. Minha verba ainda. Eu sei. Tudo bem. Relaxa. Eu me viro. O que são os trocados perto de mudar o mundo, né? Vamos mudar o mundo. Beleza. Entendo. Mas não faria. Mas eu volto mais tarde. Não se preocupe. Saia do laboratório. Bom, a gente pode fazer algumas missões secundárias aqui. Mas vamos direto para a missão principal. Porque agora a MJ está cobrando a gente, cara. E o Peter não quer mais esse problema na vida dele. E agora? Faz uma ligação. Obrigado. Desculpa não ter atendido. O jantar ainda está de pé? Jantar? Ah, tá. Eu liguei por outra coisa, mas... A gente conversa no jantar. Ainda está de pé eu ir na sua casa cozinhando. É mesmo? Bom, eu gosto de me arriscar. Eu ainda estou na rua, mas passo para comprar umas coisas e te aviso quando chegar em casa. Tá bom. Até mais. Esses dois. Vai ser difícil estragar isso. Acho que eu vou fazer uns serviços até ela ligar. Bom, agora a gente tem que basicamente ficar rodando pela cidade, né? Até que ela ligue. Deixa eu tirar essa foto. Consegui. Até que ela ligue para a gente jantar. Vamos então fazer alguns crimes aqui, porque eu preciso. Inclusive, eu já vou... Deixa eu pegar essa mochila aqui. Cadê a mochila? Dá tempo de fazer o crime ainda? Dá. Vamos fazer um crime, porque eu preciso de algumas fichas de crime. Para eu fazer algumas melhorias. Inclusive, cara... Eu acho que eu já podia fazer umas melhorias aqui. Vamos ver. Ah, sim. Claro. Eu quero fazer essa linha de melhorias aqui, porque essa última habilidade que é muito boa. A gente, com uma barra de foco só, faz duas finalizações em seguidas, tá? Então, vamos fazer. Isso aqui aumenta a nossa janela de tempo na esquiva. Isso aqui desacelera o tempo antes de tomar a última porrada, antes de você morrer. E dá mais fácil para você esquivar. Meu microfone caiu. Isso aqui é muito bom, porque se você esquivar no momento certo, você aperta o F e já finaliza o inimigo direto. Isso aqui era o que eu tinha dito sobre o bagulho. Ok. Use o arremesso aéreo três vezes, eletrifique o inimigo... Três inimigos de uma vez. Ai, droga. Fiz caquinho aqui. Pera aí. É... Eu quero primeiro usar o lançamento aéreo três vezes, né? Arremesso aéreo. O que é arremesso aéreo, hein? Eu não sei. Eu tenho que olhar no... Deixa eu desviar. Será que é isso aqui? Não é, né? Tá bom. Tudo bem. Eletrifique três inimigos de uma vez. Também não vai rolar, não. É, não tem problema. Eu vou finalizar eles direto aqui. Para a gente não ficar muito tempo enrolado. Vai. Sai daqui. Beleza. Que bonitinho. Deixa eu ver se eu melhoro alguns dispositivos também, cara. O que a gente tem aqui? Precisa de bastante ficha de crime, né? Para poder melhorar eles. Mas tudo bem. Eu vou fazer algumas melhorias. Nesse aqui, ó. Ficha de mochila eu tenho bastante. Esse aqui ainda exige ficha de crime. Ficha de mochila eu tenho bastante. Aumento o raio de explosão de bomba da teia. Por enquanto, não. Esse aqui já dá para fazer? Não. Falta ficha de desafio. Não. Tudo bem. Acho que eu não vou fazer mais nada, então. Por enquanto. Vamos ver. Vamos esperar aparecer a próxima missão. Não deve demorar. Já está anoitecendo. A gente tem que ir para a casa da MJ. Para a gente cozinhar na casa dela. Vamos pegar mais uma mochila. Opa. Vamos aproveitar e fazer mais um crimezinho. Cadê vocês, cara? Achei. Beleza. Para o caminhão em segurança. Prenda a bomba no ar com a teia. É bem facinho de fazer isso aqui, ó. Agora ele vai para frente. A gente aperta o botão de soco, né? De ataque. Para o caminhão em segurança. Corre para trás dele. E solta a teia no bagulho. Mesmo que tenha tendo gente, desvia do primeiro. E faz isso aqui, ó. Prontinho. Jogar você para cima. Deixa eu puxar você para cima também. Acho que já era, né? Já era. Beleza. Já está na hora de aparecer a missão, o jogo. Cadê? Nada ainda? Então vamos fazer mais uma secundária aqui. Já subi mais o nível. É ali, ó. O negócio onde está tudo pichado. Aqui, ó. Está brilhando. Pronto. Perfeição não se mexe. Perfeição não se mexe. De vinhos raros. Ela está diversificando. Preciso dar um jeito de sair na frente. Está bom. Vamos, jogo. Cadê minha missão principal, pelo amor de Cristo? Beleza. Muito obrigado. Bom, eu comprei um monte de coisas no mercado. Quero ver o que você vai inventar. Prepare-se para se impressionar. Prepare-se para se impressionar. Na moral, esse é o tipo de piada que não dá para você fazer. Se você estiver falando de forma... Se você não conhecer a pessoa direito, tá ligado? Pô, esse crime aqui no meio da parada, vamos. Bem rapidinho aqui. Jogue cinco objetos. Faça duas finalizações. Eu já fiz uma. Dava para ter feito outra, cara. Porque eu podia ter... Três objetos. Quatro objetos. Dá mais um objeto. Cinco objetos. Beleza. Já faz mais uma finalização. E pronto. Já consegui as duas fichas bônus. Dava para ter finalizado. Eu esqueci que eu fiz o upgrade. De dar duas finalizações seguidas. Beleza. Já era. Vamos voltar para... Caminho da missão principal. Eu podia até dar viagem rápida, né? Mas agora já estou perto demais. E tem até um negócio para tirar foto no meio do caminho. Então é bom que a gente já consegue bastante XP, cara. Beleza. Façam, tá? Como eu sempre digo, façam. Não deixem de fazer as secundárias. Bem importante. Ah, não. Chega. Vamos para a missão principal. Chega de resolver crime. Agora eu tenho encontro com a gata, mano. Ninguém é a gata negra. Gata ruiva. Piadinha ruim. Desculpa. Peter. Você nem vai acreditar nisso. Sabe aquele endereço que você me deu? Eu fui lá. Ah, MJ. Eu sei, eu sei. Mas espera. O que é isso? Me escuta. As ideias dessa mina. Pode ser que tenha algo que ligue isso a alguém. Isso aqui é muito girl power, tá ligado? Vi nada, hein? Bom, beleza. Agora a gente faz o seguinte. A gente joga o negócio para cá. Porque aí vai chamar a atenção dele para lá. E a gente vem para cá, ó. Beleza. Tem alguém aqui que pode ver a gente? Não. Eu só preciso vir para cá. Tem que entrar naquele escritório. É óbvio. Eu vejo um gigante, um Shaquille O'Neal ali. E o que eu quero é entrar no escritório. Vamos chegar aqui rapidinho. Porque aqui já dá checkpoint. Tem que tomar bastante cuidado aqui. Porque o vidro e as caixas vão fazer barulho. E vão chamar a atenção deles. Então tomem bastante cuidado. Joga o negócio para cá. Para o lado que cair é o lado que vai chamar a atenção, tá? Deixa eu passar devagarzinho aqui para não derrubar essas caixas. Beleza. Ai. Quase que ele me viu. Entre no escritório. A gente tem que entrar no escritório, cara. Vamos ver. Para onde dá para a gente passar? Por aqui? Não. Definitivamente não. Para a gente passar por aqui. Bora, bora, bora para cá. Distrair. Ai. Vai, 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 vai. Ele vai me ver. Ele me viu. Ele me viu. Ele me viu. Eu esqueci que tinha vidro ali no chão, cara. Eu achei que próximo dos... Do... Daqueles negócios ali. Que aqueles negócios ali servem para a gente apagar as luzes. E eles não veem a gente. Eu achei que próximo daquilo ali não tinha vidro. Tem vidro aqui no chão. Olha só que safado. Olha só esses caras, cara. Beleza. Dá a volta no vidro. Então desative isso aqui. Aquele cara vai vir. A gente tem que driblar ele. Dependendo do lado que ele vier. Ok. Já era. Vambora. O que é isso? O que é isso? Ok. Cuidado com esse maluco ali. Sai daí, mano. Na moral. Sai daí, mano. Obrigado. O escritório deve ficar à direita. O escritório deve ficar à direita. Tome sempre cuidado, cara. Pode ter vidro no chão, cara. E o vidro aqui é o seu pior inimigo, cara. Ai, peraí, 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 peraí. Xiu. Dali eu acho que ninguém me vê mais, não. Saiu? Beleza. Tome cuidado com o vidro no chão, cara. Como eu sempre digo, é o seu pior inimigo. Ok. Chefe, por favor. O livro vai perceber. Tem razão, Rick. Não vai perceber? Porque isso não vai estar lá. Que inferno. Eu disse que vou arrumar. Você é cara de pau, Rick. Vamos ver se quebra. Eu acho que morreu. Talvez. Não sei se pá. E agora eu preciso de outro soldador. Não posso voltar agora. Tenho que entrar naquele escritório. Mano. Sabe o trampo que dá para achar bons profissionais? E você matando os caras assim? Derruba o bagulho aqui. Espera o cara ir. Não tem nenhum vidro no chão. Ok. Vamos rapidinho. Que dá para a gente ir. Beleza. Bate foto. Que é isso que o jornalista faz. Bate foto. Caramba. Mó palha fala isso. Tombson está usando isso. Certo, garotos. Hora de ir. Peguem os apetrechos no meu escritório. Hora de ir. Hora de ir. Aí ela consegue sair num pulo. Olha, eu queria que você não fizesse mais isso, mas... Já que você vai de qualquer jeito... Toma. Leva isso aqui na próxima. Legal. Valeu. Você sabe que o Tombson é louco e praticamente invencível, né? Todo mundo tem fraquezas. A minha é... O que você está cozinhando agora? Que cheiro bom. Curry de frango. É só ferver em fogo baixo. Nada de bolinhos, né? Você nunca vai esquecer essa história, né? Não. A grande catástrofe dos bolinhos. Nem acredito que evacuaram o prédio inteiro. Pois é, no meio do inverno, seus vizinhos odiavam. É, eles ficaram bem felizes quando terminamos. É. Então? Vamos ver o que tinha no escritório do Lee. Bom, o Lee tem algum problema com o Norman Osborn. É, mas... Por quê? Eu não sei ainda. Mas parece que o próximo plano envolve o bafo do diabo. Seja lá o que for. É. Vou investigar. Andei pensando. O que acha de uma dupla? Você quer ser minha assistente? Tipo, uma spider girl? Spider woman. Não. Assistente não. Sou a parceira. Ah. De novo, não. Não. É o seu sisteminha de crimes. Acho que invadiram uma casa. Charlie Standish. Hum. Já ouvi falar. Ah! O diretor da Oscar. Espera. Você não acha que isso tem a ver com o Lee, né? Desculpa por sair correndo. Você... Você deixou suas roupas no chão da cozinha? Onde é que eu... Só. Deixa no sofá mesmo. Te vejo depois? Tá. Porra, Aranha. No chão da cozinha não dá, né, mano? Aí é abuso também, né, véi? Abuso também, né, véi? Bom, tem alguma ligação pra acontecer? Sempre tem, né? Me avisa. Essa foto ficou ótima. Bom, a próxima missão é um pouco mais longa. Deixa eu ver se é a missão mesmo que eu tô pensando. Eu acho que é. Então, eu vou terminar o vídeo por aqui. Eu acho que tá bom já de tamanho de vídeo. Deixa eu já subir de nível. Deixa eu ver o que tem aqui pra gente. Eu tô com três níveis. Tá bom. No próximo vídeo eu penso no que eu vou fazer. Bom, guys. Por enquanto é isso. Um abraço. Não se esqueçam de compartilhar o vídeo. Se inscrever no canal. Botãozinho de valeu aí embaixo me ajuda demais, ok? Aquela moedinha no chapéu. Enfim. Preciso de engajamento. E agradeço se vocês puderem me dar algum. Nos comentários também ajuda bastante. Beleza? Então é isso. Valeu, guys. Um abraço. Até a próxima. Falou.